Olha, agora a gente fala de uma operação policial federal que investiga a manipulação de resultados no futebol. É, a operação foi deflagrada hoje em vários estados, inclusive no Rio Grande do Norte pela Polícia Federal, né? Os policiais federais estão na cidade de Açu cumprindo mandados em casas de empresários, jogadores de futebol do clube, da cidade e de apostadores. Foram identificadas conversas em que ações eram combinadas para acontecer nos jogos. O Açu não joga desde o ano passado, quando foi rebaixado para a segunda divisão do estadual. Claro que todos os detalhes você acompanha no Patrulha, logo após aqui, seguindo a nossa programação, você acompanha todos os detalhes aí dessa operação.